Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. Não é top 8, meu amigo, meu amigo, você tá falando aí, você tá falando demais, você tá falando demais porque meus amigos... Torra, salve, salve Sobradinho, vamos, tem, tem, e já vamos, já vamos dando bala neles Galvão, olha aí, a capela dando bala e cantando Galvão. Pode pagar, pode pagar. A era do... da fé, a era da fé. Ô, podia encaixar um roundzinho o Eagle, né? Já matei o Vini, nossa. É, ó, muita mira, pouca bala pra atirar, não gasta nem, ó, uma fama, parece que o cara... Esse Inters, ele faz brincando o Tunei, né? Lá vem o Hobbit. Não, não, como é que esse... como é que... Como é que o Liminha... o Liminha tá... o que é isso? Aí esculachou, hein, Liminha. Porra, o cara entrou, fez o que quis, saiu, entrou de novo, fez o que quis, saiu... Vai... vai... ué... Beleza, Vini. 3x3, o Bomb. Ah, é nosso, a C4 tá plantada, o Vini passa na bala, o Arte também, 2x2. Tá aí, ó. Hobbit, mais conhecido como Big Lima, né? O Limão. Ó, o Limão. Ele é o Limão, né? Porque o Liminha é pequenininho. Júnior. Clutch ou kick? Um. Beleza. Eu quero mais, eu quero mais. Quero mais. Ele tá no Rufus, cara. Ó. Beleza. É isso. A Cloud9, né? Parece até... sei lá, velho, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E olha que esse time da Gambit é um time bem mais difícil, né? Olha aí. Adulto, Arte, já mata o primeiro. É levar... pegou a informação e falou, tá ali, tá ali. Ah, ué, here, here, there, there. E aí, ó, o Maestro Júnior já mata o Yuri vem também. Acabou a competitividade, porra. É só o Shiro. Ele tá negativo. Ele tá de AW falando, eita, será que vão? Será que não vão? Será que vão? Será que não vão? Tá aí. 4x3. Já pode marcar mais um. Fúria 5. Game de 3. Um salve pro Joe. Joe. O Caroline. O Caroline V99. Cinco meses, hein, Caroline? O Joe. O Joe Fodex. Dez meses. O Richard, cinco. O My Bad, dois meses. O Mizuki. Tamo junto, três meses. Cara, e se atente no Frag Duarte. Sete kills. Aí você fala, pô, mas sete kills é muito? É muito. Cuidado com essa AW do Shiro. Vem o Molotov por cima, por baixo. Meu amigo, na fã e sentou o dedão. O Junior agora com a AW. O Shiro tá lá atrás. É HE. Olha, meu amigo. Olha o Shiro. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Aí, nossa. Meu amigo. Olha um roundzinho bom de ganhar. Era uma AW dos caras. Uma AW. Era o que eles tinham nesse round. E aí foi, vai um daqui, vai um dali. Clutch or kick. Ah, vou pressionar o Junior. Sem maldade. Clutch or kick. Vai, pode começar. Toma. Beleza. Ele escutou os dois. Toma. Tem press... Olê. Ganhou. Não tem como ele perder, não. Ó, não tem. Pô. Que beleza. Ele chegou. Caso ele queira dar um pique ali, ele tem que avançar mais. E aí ele já se coloca em risco. Aí, ó. E é o que eu tô lendo pra você. Tá vendo? Ah, Smoke lá. O cara... Ah, eu vou. Eu vou. Ah, não me importo com esse Smoke. Faz uma perfeitinha aí pra mim que eu vou. Então, toma. O Arte já sai com três de HP. Mas pega aqui o Junior. Junior. Nossa. Tava... Não sei o que... Olha o Hobbit. Nossa Senhora. 4x3. Mas aí o problema é que o Arte já tava com três de vida. E aí o Vini tá machucado também. 46. Mas tem Cacerato. Hoje ainda não teve. Mas vai ter em algum momento. Eu acredito que tem. Né? Olha a posição. Essa posição é a posição que o pessoal costuma fazer. Vem o Arte de um lado. O Vini e o Cacerato do outro. O Axile. Aí, ó. Ele vai querer matar um e sair. É? Ele fica ali em cima da Tauba. Fica ali, ó. Numa posição de cima pra baixo. Ali, ó. No cantinho, ó. Ó. Matou. Matou. Saiu. Matou. Saiu. E aí, 9x6. E aí, ó. 9x6. E aí, ó. Não. Não. Cara, aí, ó. Aí, eu deixo o comentário. O comentário pra torcedor Jim Carrey, velho. Você começa o Pistol mandando esse comentário, cara. Quanto que tá o Vini? Tá 9x13, velho. Deixa de ser louco. Puta que pariu. Porra, agora virou modinha ficar explodindo na HE. Os caras. A gente começou o Pistol, a gente matando dois deles na HE e agora eles devolvem. Nossa Senhora. 9x6. Já vai virar um 10x6. E no chat... No chat acabou. Pelo menos esse mapa. O Alisson. O Osório. O Podem. O Tinho. Tinho 15L. Tamo junto. Vamos ver se no... Opa. Calma. Um X4. Ele não tem kit, mas eu acredito que talvez pode ter um kit por aí. Não deu. 10x6. O time da Gambit. Não vê. Eu acho que ele vive... Quem acompanhou? O Major que a... Eu acho que todo mundo, né? Não, não. Todo mundo não, porque hoje em dia muita gente chegou, né? Mas foi na época a F total da Immortals, né? O time do Henrique, Lucas, KNG, Boltalha e Stilega. Eles chegaram na final do Major contra a Gambit. Que tinha o Hobbit, né? Que foi campeão do mundo. Eu acho que nem nessa época o Hobbit tava tão bem quanto tá hoje. Cara, ele tá... Nossa, velho. Ele tá muito forte, velho. Muito forte, velho. Você não vê um mapa desse cara jogando mal, velho. Não tem. Não é nem a reversa, velho. A gente tá assistindo muito jogo da Gambit. A Gambit joga muitas partidas. E sempre o Hobbit, ele tá dando um banho na molecada, velho. Tá dando, mano. Calma. Ó, acertou. O Shiro acertou. Toma, então. Ó, se olhou o defunto, falou, meu amigo, dá, cai. Beleza, valeu. E ele vai. Um estilão muito parecido com o Simple. Ele vem, ele é forte, ele é confiante. Ó, já mata o primeiro. Olha isso. Caralho, velho. Você viu essa segunda aqui, o dele, pra cima do Cacerato? A Fúria voltou. Olha, olha o round. Não tem muito dinheiro. O time da Gambit. 13x7 é correria. É bagunça. O time da Fúria vem pra tentar quebrar. Olha aí, que a gente viu. A gente acabou de ver. Nossa, eles estão fazendo diferente do que a S.L. ensinou. Será que vai dar bom? Toma, toma. Ah, que belezinha, hein? Nossa, eles ensinaram. Mas eles já tem um mais novo. Um mais moderno. Olha aí, ó. E aí, ó. Hoje tem, hein? Que beleza, hein? Presente. Cara, isso... Por isso que eu falei que eles estavam guardando tática contra a Cloud9. Isso daqui é jogo da vida, velho. Isso daqui, ó. Ó, ó. Ó. Caramba. Nossa, dá pra ver. De algum jeito o cara sabia pela fresta. A fresta... Mas vá aqui pra tudo que é lado, velho. Virou bagunça. Chama o VAR. Sei lá. Pela lona. Toma. Ó. Molotovzinha. Isso. Toma. Beleza. 3x2. Toma. E aí só falta um. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu vi ele... O cara passa um voando, dois juntos, cobrando, tá ligado? É complicado, velho. Né? Isso daqui... Obrigado pelos bits, viu, Guilherme? Obrigado pelos 300 bits. Você tá acostumado a ver um bizonho entrar reto na sua mira? Você erra o tiro e você ainda fala... Nossa, olha que cara ruim do outro lado. Veio retão e me matou. Agora, o maluco passa um voando, dois retinho. Acabou. Né? Esse mapa, posso falar? A Gambit não fez mais que obrigação. Era o mapa da escolha deles. Eles que escolheram jogar Vertigo. Eles que se prepararam pra... E eles devem ter se assustado. Eles devem ter se assustado. Em algum momento eles falaram... Porra, a Fúria vem, né? E se os caras da Fúria jogaram bem, tão bem assim essa Vertigo... Imagina no mapa que eles escolheram. Porque eles nem escolheram jogar esse mapa. E tão jogando bem. Né? E tão jogando bem. Zebra! Salve pro Zebra! O Eduardo, o Hélio, o RCK, o MVP, o Baraka LOL. Salve, Baraka! Ah, 16x8 jogando bem. Mano, você não pode analisar só pelo... Pelo... Né? Pelo placar geral ali. Olha aí. Eu acho que eles tão jogando bem, velho. Eles tão... Ó, acabou. E ele... Cacerato! Brasil! É Brasil! Brasil! Fúria! E Gambit, o jogo da tarde. Então, segundo mapa, a gente infelizmente perdeu o primeiro mapa. Mais o segundo mapa, que é o pique nosso. Vamos ver se a gente... Toma! Toma! Beleza! Plantamos a C4, que já é bom. Já é bom. Já é bom. Tá chegando o Lima. O Limão tá chegando. Pig Lima. Ó, nossa. Mano, ele tá muito forte. Já leva o Vini. 3x4 agora. Cai também o Júnior. Cai o Yuri. E aí? É só... E aí, ó. Mais 5. Nunca mais voltou o mapa. O meu Pro Player matava o mapa. Até hoje não voltou a Cache, depois daquele spray. E agora? Nós... A gente nem vê os caras ficarem frente a frente. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Nós nem vê uma trocação justa. Mas amanhã ele vem, hein? Amanhã ele vem pra campo. Ele vem pra campo. 3x1, hein? E contra as tralhes, né, velho? E contra vai ser jogo bom, velho. O cara mata lá de cima. Sai correndo. Ele quer lutear na nossa cara, mano. Ele quer lutear. Ó lá. Ele tá doidão pelo lute, cara. Não é pro bichinho isso aí, não. Isso é lutinho, né? 3x1. Eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que já foi, cara, aqui. O... A FURIA, ela me dá muita segurança hoje em dia, né? A FURIA hoje, ela vem... É um time que eu gosto muito de assistir. Mas quem tá aqui todo dia... Ou pelo menos um pouco... Sabe que esse time da Gambit é muito forte, velho. Cara, esse time da Gambit... Eles são... Impressionantemente fortes, cara. 5x5, um minuto. Ah, cara, olha esse timing. Olha esse timing, velho. Inacreditável. Ele tava mirando. Aí, do nada, uma força da natureza joga ele pro outro lado e vai. Eu não acredito. Eu não acredito. Guardou. Guardou. Um de HP. O cacerário já falou, cara, eu não sei o que vocês vão fazer, eu tô guardando. Ó, o cara... Um cara sóbrio dentro do... Né? Ah, ele falou, cara... Ah, mas a gente pode... Não me importa. Quer jogar um jogo da velha? Eu tô pra game. O único game que eu tô é aqui, ó. Tô aqui na base esperando alguém pro jogo da velha. Se não for pra jogar esse joguinho aqui da base, eu não tô pra game nesse round, não. Né? Eu já vi que tá zero barra chete o Vini. É que eu não gosto de ficar falando quanto é dos nossos, velho. Sete vira oito. Oito a três. O jogo complica novamente. Se concentra, se concentra, que eu não quero... Beleza, nada. Até o momento entra... Ah, a arte não pegou, tá cego. Hobbit é treidado. A gente tem um espaço. Beleza, agora... Agora é beleza. Vem a smoke pra banana ali, ó. Pra fazer uma parede pra dar espaço pro time trabalhar. Retakezinho. Calmo. Ó, essa é a smoke que tá no chão. Resisteu a smokezinho calmo. O olho do alienígena ali, ó. Vai brilhando. O tiro lá de trás. Como monda. Ó, ó. Nossa, mano. Cacerato tava um passinho pra frente, hein. Olha lá. Um cara tão safe que nem tu, Cacerato. Júnior. Maestro. Júnior. Nove a cinco tem... Manja! E agora o Liminha tem contatos. O Liminha, ele é um homem, se ele quiser... Fala do Vini. Fala. Fala do Vini. Fala do Vini. Pegou a killzinha dele. 3x2. A gente tá com a B pra gente. Daqui a pouco a gente vai descobrir. O problema é que a C4 tá na base. E o número 7, o camisa 7, o Maestro Júnior, ele tá preso entre dois jogadores... Ah, meu Deus. Olha aí, ó. Ó o limão aí, ó. Ó. Então vai. Então vai. E aí o Shiro, que vai ficar com a C4 agora, ó. Na bicicletinha. Ó lá. Ó. Ó. Ele achou... Ele foi ver se a C4 tava lá, cara. Ele foi ver se a C4 tava lá. Olha este cara jogando, velho. Mano. Inacreditável, cara. Inacreditável. Genética, cara. Genética, velho. Cara, isso... Não tem nada que te dar essa noção. Não é possível. Eu falo pra você, a partir de hoje, você vai falar... Mano, o Gal sempre falou. E eu falo a Mocota, velho. Esses caras é diferenciado da Gambit. Então toma. Ele tá falando... Qual que é o bombe mais rápido pra eu chegar? Falaram B. 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 Nossa, ele queimou inteiro na Molotov. Não quer escolher mais um pouco, não? Do bombe pra plantar, cara? Porra, tu... Calma. E ele ainda pegou uma K, tá ligado? Porque ele sabe que a chance do Júnior tá de AW é grande. E ele tá jogando do tipo... Se o cara erra um tiro, eu ganho dele. Ó. É impressionante, velho. Mas ele não errou. Hoje não. Fim. A pegada do... Do Chiro, né? Que beleza, hein, Vini? Linguiçados até o momento nas águas profundas do Mar da Banana. Como o Vini é forte nessa banana, velho. Não, ó. Ó o arrasto aí. Vini. Vini, uma kill. Vini, duas kills. Vini, três kills. Ele quer. Só bora, Vini. Só bora. Ó o Chiro. Ele entra na própria smoke. Ele vai. Ele arrasta. A gente não recua. Corra. E agora fica perigoso. Porque o axil é perigoso. E o Chiro... Se o axil é perigoso, eu não tenho nem adjetivos. E acabou lá, hein? E acabou lá ou não? Talvez. Não sei. Quinze a quatorze. Acabou. Caramba, velho. Ou não. 3x2. Tô trazendo também esse finalzinho. De quinze nave, quatorze team one, maluque e Skulls versus Boom Blasaurus, o Electronic Perfecto. Existe o mundo? O axil tá vindo descobrir na B. Vai fazendo, ó. Não olhou a tripla? Tem pouco tempo, ó. E aí toma. Ah, com flechizinha. 13x9 tem jogo. E lá, 15x14. 3x2. Um minuto pra trabalhar. Nossa, bateu no peito. Ele ainda escapou. Vem pro colo do tubarão. 5x4. Vini recua. Fala, ó. Nossa, ele... E ó o cacerato. Ó, bracinho. Bracinho. Ó. Nossa, zoou todo mundo. Quê? Olha ele. Olha ele. Que beleza, hein? Cara, que jogaço. Eu falei pra vocês, velho. Eu falei pra vocês. Esse jogo aqui é o jogo que eu queria assistir. Por quê? Por causa disso, velho. Quem se amarra num cacizinho embaçado é esse jogo aqui. Ó. Ó. Olha. Carta 96. Cacinho. Maluco. Ele já, mano. Ele já chamou o irmão. Ele já chutou a irmã. Ele já, mano. Meu amigo, ele tá maluco, cara. Ele tá maluco com essas jogadas da fúria. 15x13. Tá em choque. Ele... Calma, vai chegando. Já tem dois nossos, hein? Toma. Nossa. Como não matou? Como não matou? Arte. Arte. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Acertou. Ele acertou ainda o Axile. Que pega a AW 2x2. É round perigosíssimo. 1x1. Tá de AW. Maestro ou Axile? Axile ou Maestro? O Maestro não tem nada pra atacar, que eu acho bom. Porque às vezes vai... Ó. Já falaram. Vai na Ego que eu acertei. Opa. Opa. Isso é Axile. Opa. Opa. Que beleza. Que beleza. Ah, 16. Olha. Que beleza. Começou agora. Gambit. Fúria. Fúria e Gambit. Não tem pegadinha aqui. 4x4. Último mapa. Quem ganhar tá top 6. Quem ganhar tá top 6. E aí... Ah, é deles. O Vini. Júnior e Yuri. Tem um cara dentro da janela. O Yuri não viu esse cara. Ele tá ressabiado. Se vai. Se não vai. Se vai. Nossa. Olha. Big Lima. O quê? Calma. 2x2. Eu já tava desanimado. Tem. Agora é só o Júnior. Ele foi pegar o kit ali. Cadê? Não tem. Não tem. Nossa. Olha onde tava o kit. Lá em cima. Vai explodir a bomba. 1x0. E aí... Ah, Gal. Esse mapa é mais o quê? Cara. Esse mapa é full gambit. Ela tem os 50ola, né? De aproveitamento. 57%. Então... E lá se foi o axílio, hein? O Yuri vai saindo de fininho, olha. Nossa. Que pecado. Um com 32. O outro com 19. O Vini acerta mais um, que agora vai pra 28. Acerta mais um. É 12, 29, 30, 19. Meu amigo, cacerato. Vem e farma eles, velho. É um tirinho em cada. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí. E o Vini acertou. Eu não sei o que o Nafani foi descolar. Estão em choque. Três jogadores contra dois. Mas se somar os três, não dá um. O Vini vai escutar. Ó. Ele vai escutar, ó. Ó. Já tá escutando, ó. Ó. Toc, 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 toc. Que leitura esse maluco tem, velho. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Ó. 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 Hoje tem. O cara já nem sabe se ele saiu ou não saiu, ó. Hoje tem. Não pulou o mouse, velho. Cuidado com essa roda aí. Nossa, como não pegou. Tiraram. Tiraram o raio-x pra nós ficarmos com mais emoção. Botaram. Ziquei o tiraram. Colocaram. Ele tem kit? Não tem. Não tem. Sem mira ainda, velho. Sem mira. Nossa, o Xepa já matou lá também. Eu não vou nem olhar direito. Daqui a pouco eu trago o resultado. Porque o Cachorro Duarte já avança no janelão. Faz aqui o Júnior. Levo na Fanny 5x3. E aí os caras acharam a B no mapa de novo, hein. Já cai o Vini. O Cacerato tá lá de famas na B chamando o backup. Duarte falando, mano. Cara, me ajuda, velho. Nossa. Olha o sprayzão grudando. Nossa, velho. No Acre já foi no chat também, velho. 100% de aproveitamento. Eu avisei. A Gambit joga uma miragem fina e glamurosa. Ó. A genética, né, que a gente tinha falado, velho. A questão da genética. E acabou. 16.000 BR. 14.000. Próxima do Nafane. Ele vai pulando já pro meio. Nem olhar a smoke. O Arte tá ali, ó. Arte. O que é isso, camarada? Ué. Aí, porra. Aí, mesmo quando ele manda do adulto, né. Beleza, Fini. Nossa. Que isso? Um jogo, cara. É todo mundo se acertando na smoke. Todo mundo se acertando varado. Que loucura, velho. Que loucura esse jogo, velho. Que loucura. Ó. Cacerato girando. Ó. Parecia que tava esperando um outro. Que loucura esse jogo, cara. Meu amigo. Parece que ele... Mano. Que isso, mano. O cara entrou no Prefire no Cacerato, velho. E o Cacerato tava pronto. Como se o cara fosse entrar no Prefire. Que loucura, velho. Olha. Cara, um jogo de nível técnico muito próximo. Aquela liga aberta, né. Aquela liga aberta de sem chorar. Quer dizer, chorou da kit. E detona. O X... Ó, 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 ó. E é sem mira. Só vale sem mira. Só vale sem mira. Não, ó lá. Só... Ah, puxou a... Nossa, vai... Nossa, aí... Nossa, mano. Nossa. Jogar HE... Jogar... Ah, mano. Acabou esse round, Paneaz. Esse round... Mara, Mara, Maravilha, Mara, Maravilha, Mara, Maravilha. Porra, Mara. Nossa, assim... Raizão, né, velho? Raizão, velho. Olha, na... 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 Na Smoke One Waste... Ou na Funnish... Ah, acabou, velho. Acabou. Se bem que é eco, né? Se bem que é eco, né? Se bem que é eco, ele tá lá. Mais um... Felizardo... Ganhador... De um round eco na dele. Nasceu... Nove Tails... Nasceu o Tio Castanho. Muito obrigado. Um abraço de Portugal. O cowboy maluco. Todo mundo tem Portugal aí no chat? Eu deixo até o... Tem um emote... Do coração de Portugal, né? Porque eu sou descendente português e descendente italiano. Então... Dizem as más línguas, que é por isso que eu... Cai o Arte. Será que... Ele viu... Ele viu... Ele viu... Ele viu a luzinha apagar rapidamente quando ele tava fazendo... Ele sabe que tem aí dentro. Por isso que ele fez esse smoke. Ele fez esse smoke pra segurar um... Opa! Opa! Só que ele não imaginava que a carta... Que... Olha lá, velho. Há mais esse jogo, velho. Tô falando. É todo mundo. É todo mundo. Não é um só, velho. É todo mundo. É muita noção, velho. Muita no... Muita. 14 a 9. Vai ficar aí mais uns minutinhos depois que acabar esse mapa, velho. Esse jogo. Toma! Porra! 5x3 é só? Mas quando fala é só... É só o Bic Lima no bombear. E olha ele, ó. 2x1. 2x2. Na Fanny. Nossa! Escapou ainda no rabinho. É só o Júnior, a bomba plantada. Ele escutou. No Spectator, ele escuta mais. Não é possível. É só o Júnior, velho. E acabou. 16 a 9. GG, 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 GG. Então, a Gambit... Olha a cara dele, velho. Olha a cara dele, sério. Olha a... Ó, a genética, velho. Os caras nasceram com a... E aí...